Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora Mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje Clash of Clans E como eu estou farmando Nas, no dia a dia, né Nos ataques do dia a dia Com lançadores, como você viu aí Lançadores mais curadoras E mais uns quebra-muros pra facilitar A entrada dos bichos e pegar E arregaçar todo o centro da vila, irmãos Vocês vão ver aqui, ó Nesse primeiro replay aí, primeiro ataque Que eu fiz aí, ó, e trouxe pra vocês aqui Com os lançadores também Eu consigo ali, ó Farmar 640 mil De ouro, mais 500 mil De elixir, são mais de Um milhão em recursos Irmãos, cara, muito louco São 2 mil em dark Beleza, pouco Mas tem muito recurso O ouro e elixir eu não posso nem reclamar Mas olha a facilidade Que é destruído esse CV11 É um CV11 Meio que Ainda naquele estilo de Não atualizar as defesas Tá com as defesas bem Bem antigas Ainda bem atrasadas Ainda, vamos dizer assim E mesmo assim, ó Vai que vai A artilharia águia Nem sente, irmão Na verdade Era a única defesa Que botava medo Realmente nessa vila Mas Eu quero que se dane Eu entrei lá É pra roubar Todos os recursos Um milhão em recursos Eu quis levar Tudo, irmão Então eu fui pra meter PT Não consegui ali Destruir tudo Não sei Vamos ver ali Rapaziada 300 mil ainda faltam De ouro e delixir Olha quanta coisa E olha quanta tropa Na tela ainda Irmãos Olha que loucura Vários lançadores na tela Os heróis A rainha E o grande guardião Ainda tranquilamente Cheio de vida A rainha com o poder Aí é 100% Aí é 100% Já estraguei a brincadeira Já falei que foi 100% E olha que loucura Mano Mano É muita grana É muita grana Essas vilas É aquela que você vê Você tá fazendo aquele farm Tá procurando vila Na hora que você encontra Você não pensa duas vezes Você vai e fala Mano É essa E aí você vai pensar Como você vai atacar E aí buscando 100% Pra não deixar nada De recursos Tem que zerar Uma vila dessa Né, irmão Tem que zerar Tem que pegar tudo Ali, ó Mais de um milhão Em recursos Mais de dois mil Em dark Tá valendo Tá bacana Mais dezenove De troféus 100% Mais o bônus O bônus da liga ali Que, mano Mamão Cê é louco É muito bom, mano Muito bom Bônus de liga Da liga mestre Aí, mano Show de bola, né, rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Olha os meus farms, mano Que loucura Olha esses farms Que loucura, irmão Cê é louco É um melhor que o outro Cara, e tá achando muito É como eu disse aí Um tempo atrás Eu fiz um vídeo aí Que provavelmente Essa pode ser A melhor face Do Clash Royale Do Clash of Clans Olha que loucura Do Clash of Clans Desde que lançaram Porque, cara, tá muito top farmar Muita vila bacana aí Com muito recurso Cara, tá sendo bacana Porque você não precisa mais Ficar se matando Pelo menos não Na liga que eu tô Na liga mestre aí Que eu tô Não tá difícil De achar uma vila Que você pode entrar E arregaçar Olha essa vila aqui, ó Meio milhão de ouro, mano Meio milhão de ouro Aí brincando, ó Meio milhão de ouro Mais 400 e tanto De elixir E mais Dois mil ali, ó Tranquilamente Pra você roubar Facilmente Olha que top, irmãos Muito bacana, né, mano Muito bacana mesmo E é assim que eu tô farmando É assim que eu tô levando O meu dia a dia aí Fazendo farm Me atacando Sempre que possível Eu entro lá Dou uma fugida do trampo, né, irmão Colo lá no banheirinho Puh, ataco o bagulho Já meto um 100% Já consigo farmar top E olha que da hora Destruição total, mano Destruição total Show de bola Esse ataque com lançadores Uma bela estratégia aí, ó Tô levando Três curadoras Seis Quebra-muros E o restante Só lançador, mano Acho que dá 31 lançadores Se não me engano E aí mais os heróis, né Que meu herói Na verdade minha rainha E meu rei Não são fortes Então não é por isso Que eu tô dando 100% É porque os lançadores Tão top mesmo Tá valendo muito a pena Atacar com eles Tá dando resultado E, cara Tá sendo muito bom Porque tá conseguindo Acumular grana Meter um 100% Conseguir o dinheiro Do bônus ainda Tem isso aí, né, mano Tem o dinheiro Do bônus de liga Que é muito alto Na mestre, né, cara Então tá valendo a pena demais, mano Tô curtindo mesmo Atacar dessa forma E aí vim trazer pra vocês aqui Como eu tô atacando E como eu tô conseguindo Farmar Subir O meu ouro Subir meu elixir Consegui Subir minhas defesas Melhorar minhas defesas Coloquei hoje Se não me engano Foi a quarta torre de mago Pro nível máximo Também E, cara Tá muito top Tá bacana Sugiro a vocês Que testem Porque, cara Vocês não vão se arrepender Vocês pegando a manha Eu lembro o primeiro ataque Que eu fiz de bolo Cara, foi uma merda Foi horrível Mas, cara Pegando a manha Funciona demais Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Só farm monstro Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com todo mundo E se inscreve no canal É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho